Magazine Ishizaki Esse aqui também, 599, viscosa e javanesa, tudo misturado, tudo 599? Tudo 599, aqui? 599 também, tá aqui, passando pra você, aqui? Vermelida de cóton, 599, 599, 599, 599, camiseta, levanta aqui pra gente mostrar bem, 599, vamos lá, tudo isso daqui, 599, vai dando uma olhada nas estampas, cores, vê se você gosta, vale a pena, tá muito barato e tem muita variedade, agora, do que que é feito isso aqui, hein, me fala? Não sei, não sabe, é ótimo, hein, mas quanto custa isso aí? 799 Estica, vamos ver se estica, putz, meu, é feito de styling, vamos lá, aqui quanto? 799 799, olha o que tem de cor, cores legais e transado, 999 aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, o que que é, um vestidinho de cóton lycra, estica pra turma ver, olha, quanto? 999 Tá dado, 999 dado, aqui o que é, regata? É, macaquinho Ah, não vi que era um bichinho, macaquinho, vamos lá, quanto? 999 999, 999, olha o que tem de cor, é louco, agora, olha aqui, camisa polo, olha que bonita, levanta aqui, vai, vamos lá, quanto? Essa é 2,5 Ó, ele tem de 2,5 que ele trouxe, ele esqueceu de trazer a de 750, né, de 799, é, ele esqueceu de trazer, mas tem polo, olha que linda, bonita, e aqui, quanto? 2,5 2,5, tudo que eu tô mostrando pra vocês, 2,5, 2,5, 2,5, e as calças sociais, quanto? 2,5 também Também tem um monte de couro, modelo, do que tecido que é isso aqui? É Panamá Panamá 2,5 também Magazine XZAC, vem pra cá, no meinho Fica na Domingos de Moraes, número 2828, Vila Mariana Telefone 544-4573 Tá aberto amanhã, o dia inteirinho E não aceita cartão de crédito, aceita? Não Não